E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Draga Galote e na verdade esse vídeo provavelmente vai ter se separado em duas partes, né? Então ele vai demorar um pouquinho para poder sair só quando sair o segundo evento porque... por quê? Porque lançaram esse post morto em Panic que é um mini evento, né? Dura uma semana só e não tem nada. Basicamente é aquela quest de sempre, sabe? De você ficar matando as coisinhas. Tá vendo que tem os NPCs tudo de zumbi, essas coisas? É só coisa de historinha. Os personagens, os monstros, né? Essas coisas, os bosses, é tudo normal que a gente já conhece, não tem nada novo. Então eu não tenho muito o que mostrar nesse daqui, no máximo, sei lá, mostrar aqui os tesouros, né? Aquilo de você juntar tesouro, pegar mais sticker e as coisinhas aqui e eu imagino que essas duas aqui, ó, aí ó, essas duas aqui que acho que é a caixa e alguma outra, aí Mila, alguma coisa assim, eu não lembro o nome delas direito, mas as duas de Halloween não tem o sumum delas, então por isso que eu imagino que vai ter uma segunda parte e aí vai vir um sumum delas e um outro evento de Halloween, né? Esse Ylden de Rei aqui também não tem, né? Então o que eu vou mostrar nessa primeira parte aqui? É aquele evento que tem as batalhas normais, né? E uma batalha de dragão e dessa vez a batalha contra a Mercury, né? A High Mercury. Então eu vou jogar, eu vou tentar fazer só um pouquinho porque a luta é difícil, né? Olha como eu deixei os Warren Prince, eu tô bem forte como dragão e tô com a resistência a ela e mesmo assim na luta eu demorei bastante, eu demorei bastante até conseguir vencer. Então só vou mostrar um pouquinho pra já mostrar o dragão novo ali, também, né? O Midgard Storm Zero, que ele é muito da hora, muito forte, mas vamos lá, rapidinho, só um pedacinho aqui e aí eu também tô gravando isso às duas e meia da manhã, né? Porque é o horário que eu tenho livre e se sair uma segunda parte, eu incremento esse vídeo um pouco mais pra frente, se não sair segunda parte do evento, aí o vídeo vai ser só a batalha contra a High Mercury aqui, que é só pra poder não deixar, é... Ok, beleza? Quebrou tudo. Só pra poder não deixar um evento passar, né? Porque eu não deixo nenhum evento novo passar, por mais simples que ele seja. Então esse daqui é o evento post-mortem, não sei o que, já esqueci o nome. Ai, minha vida! É, tá vendo? É ter que ficar desviando das coisas, mas pelo menos essa é a skill do... desse dragão. Ai, ai, vamos ver. A skill desse dragão, é... ela acerta o mapa inteiro, então ele destrói todas as bolhas, essa coisa, nossa, é muito da hora. Cara, ele é muito forte. Como eu tô conversando aqui, né, tá até um pouco mais difícil do que geralmente eu tava... Ai... Eu não tô prestando muita atenção. Vou usar, vai. Torcer pra ele não soltar as bolhas agora, né? Tá, vou dizer aqui... Ai, essa aqui é um saco. E tipo, como eu não tenho como me curar, né, eu tô sozinho, esse dragão não se cura, então... Tem que tomar muito cuidado. Inclusive, eu tentei fazer sem o card dela, né, pra aumentar a resistência, e eu tomo dois hits e morro, né, mesmo com um dragão. Então eu precisei colocar o card pra poder aguentar um pouco mais. Olha aí, ó. Nossa, muito da hora, muito forte. Vamos ver se eu consigo juntar a skill de novo até dar break nela. Se eu estiver falando meio baixo, no vídeo do Smash eu acabei gravando e ficou baixo. É... eu pensei que eu tava falando numa altura boa, né, mas aqui pelo menos eu consigo baixar o jogo separadamente. E já lá no Smash eu não consegui baixar, por isso que o vídeo ficou um pouquinho ruim de novo. Eu já peço desculpas aqui, se você assiste todos os vídeos do canal. É... acabei vacilando, né. Sempre vacilando o vídeo de Smash, porque... É muito tempo entre um vídeo e outro de Smash, então às vezes muda as configurações. E... E eu não sei dizer como que tava, sabe, como arrumar, então... Mil perdões. Ah, a gente tá indo bem. Né? Talvez eu acabei de me amaldiçoar, mas a gente tá indo bem. Dora, bolha. É... Aqui, né, na paz e tranquilidade. Desvia aqui, vou soltar um negócio. Beleza. Ó, 130k de dano. Muito bom. Hoje, acho que ainda, tipo, agora que vai dar três da manhã, vai entrar acho que o terceiro dia do evento só, né. No segundo dia eu já terminei ele, já zerei, já consegui dois milhões de pontos. Então, eu tô fazendo bem, né. Né? Não tem nada pra fazer. É... Ai! Acabei de me matar. Eu entrei numa bolha ali sem querer que eu fui soltar skill e eu não tinha. Bom, galera, beleza? Mas é isso aí, já deu pra ver, quase matei ali, não preciso matar de novo, então... Não tô nem aí. Beleza? Então, vocês vão descobrir. Vocês sabem antes de mim se tem mais eventos. Se tiver, eu vou summonar. Eu tentei pegar a ilha, né, que foi a primeira mina de arma que lançaram. Que ela era de luz. Eu fiz 15 summons. Eu gastei tudo que eu tinha. Fiquei fazendo de graça que tem todo dia. 15 summons, não veio ela. De jeito nenhum. Então, eu acabei perdendo. Né? Então, espero que se vir um summon de Halloween eu consiga alguma personagem de Halloween pra compensar pelo menos, né. Porque de Halloween só vem no Halloween. Beleza? Então, é isso aí. É... Se esse vídeo vai ficando por aqui, eu não sei. Se esse vídeo vai ter outra parte, eu não sei. Então, eu já vou me despedir aqui. Qualquer coisa eu dou aí de novo. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Ou até já já. Falou! Bom, então é isso. É... É... Anunciaram que... Não sei se o summon começou agora, né. O summon de Halloween com as duas personagens lá mesmo, como eu falei. Eu tô falando aqui porque o microfone tá aqui, tá? Porque eu mais perto aqui. E... Falar... Aqui, ó. Anunciaram que os próximos dois eventos vai liberar... É... E são eventos antigos, né. Então... Ahn... O evento de agora é só isso mesmo. É aquilo ali que eu acabei mostrando. Né. E agora, só pra contentar o vídeo. Vamos fazer o summon. Vamos tentar pegar ela. Vou gastar tudo que eu tenho. Eu tenho um summon de graça. Dois de dez e mais sete tickets ali, né. Então... Vamos torcer pra pegar alguma coisa. Porque Halloween é legal. Elas são bonitas. Não pretendo usar. Opa! De graça, sim. Obrigado, jogo. São quatro horas da manhã, né. Resolvi gravar aqui rapidinho e já veio a caixa. Nossa, muito linda ela. Nossa, ela é muito, muito linda. Gosto pra caramba dela. Hum... Tá. Eu não vou gastar os sete tickets. Eu vou fazer os dois summons aqui agora. Pra tentar pegar Melsa. Melsa. Oh! Ai, que susto. Putz, eu já tenho ela no máximo. Que desperdício. Hum... Não veio, né. Hum... Não veio. Tá. Mas é... Eu ainda tenho, sei lá, mais uns dois dias desse summon aqui. É... De graça, né. Então, quem sabe vem ela. Porque ela é bonitinha também, né. Mas é legal que logo no primeiro, de graça, já veio a caixa. Né. Beleza, galera? Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Infelizmente, um evento curtinho. Né. Não tem muitas novidades. Talvez lá no Halloween. Porque esses agora vão começar dia 18. Talvez eles vão até o Halloween. E no Halloween tem algum evento novo, né. Imagino que esse que vai acontecer mesmo. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!